Como entrar no novo esconderijo secreto do Broken Heavy Salve, salve galerinha, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, véi, eu vou ensinar vocês a como entrar no novo esconderijo do Broken Heavy Que ninguém mostrou ainda E véi, é super de boa, véi Mas antes, rapaziadinha, eu vou pedir pra vocês fazerem uma coisinha Eu vou desafiá-los a fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o que? Vocês vão ter que deixar o likezão, se inscrever no canal se não for inscrito E ativar o sininho Isso mesmo, rapaziadinha, é algo bem de boa Então, boa sorte a todos 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, galera Então, se você conseguiu, deixe aí nos comentários Eu consegui Rapaziadinha, compartilhem esse vídeo pros seus amigos Vai que vocês... não, que vocês não Vai que eles querem entrar aqui no servidor E ver esse lugar novo aí, secreto, véi Mano, mano, tá muito interessante esse novo lugar secreto E eu vou explicar tudinho sobre ele Pra vocês verem, mano O que que tá acontecendo, o que que vai acontecer Será que é o fim do Brookin Heavy? Não sei Deixem aí nos comentários o que vocês acham, rapaziadinha Se é o fim do Brookin Heavy, mano Véi, tá muito doido Vai primeiramente aqui Eu vou mostrar pra vocês É... Aqui por cima Uma das entradas secretas Não é isso daqui que eu vou mostrar Rapaziada, é outra coisa Mas, ó Essa mesma agência aqui Que aparece aqui no hospital Vai aparecer lá também, véi E eu achei super interessante Mas eu não entendi o porquê dessa agência sempre aparecer ali, véi Ela deve ter alguma coisa Suspeita por trás de tudo, véi E, mano, eu vou aproveitar e procurar Ver se eu encontro algum botão Nessa sala aqui Ó, a mesma agência Essa mesma agência que você encontra aqui, rapaziada Vocês encontram no... O que é isso? Ah... Dá pra me usar? Não Mas, enfim, rapaziada Ih, eu tirei meu carrinho Era pra tirar o negócio, véi Como é o seu burro Vou voltar Pronto Mas, enfim, rapaziada Essa mesma empresa que você encontra aqui Você... Empresa não Agência, né? Você encontra aqui nessa casa, véi Na casa abandonada Mal-assombrada Abandonada Eu não sei como vocês chamam Mas você encontra a mesma agência nessa casa Olha isso Pera aí Deixa carregar Carrega, mangalzinho Carrega, carrega, carrega E, rapaziadinho Eu mostrei um pouco da... Do novo lugar secreto No vídeo anterior, véi Então, se vocês não viram Vão ver Porque tá super interessante Ó, como vocês podem ver Aqui tá a agência Nesse lugar Mano, muito escuro O que que é isso? Ah, achei que era um botão, véi Mas é só a luz Ó, tem um livro Só que esse livro não tem absolutamente nada, rapaziada Não tem nada Não sei o que a gente pode fazer com esse livro A não ser... É, não tem absolutamente nada pra gente fazer com esse livro, véi Ele fica só na mão aqui mesmo Mas, ó A agência tá aqui Ela que tá trabalhando por tudo isso aí de lugar secreto O que que é isso, véi? Deixa eu pegar a lanterna, véi Daí eu não sabia o que que era, não Deixa eu ver a lanterna Liga Ué, não vai ligar, não? Ah, tá ligado Ah, é nada Achei que era alguma coisa, véi Ó o cofre aqui Tá Bom, rapaziada Como eu tava falando Essa agência tá trabalhando por alguma coisa, véi Talvez tenha um super evento De zumbi, véi Vai que tem um apocalipse de zumbi aqui no Brookhaven Não sei, rapaziada Mas, mano Tudo indica que vai ter um grande evento aqui E... Pelo que parece Vai ser esse mês, rapaziada E eu acho que ainda vai aparecer Um lugar secreto Aqui no acampamento, véi Isso mesmo, rapaziada Acho que vai aparecer um lugar secreto Aqui no acampamento Eu não só Tipo, eu não sei aonde que vai aparecer Mas eu creio que apareça sim Nesse mês ainda Ó, tipo aqui, ó Pega e entra aqui, sabe? Tipo isso, rapaziada Mas, enfim, mano Eu vou indo lá ali pro hospital Pra mostrar pra vocês Um dos lugares secretos Que chegou recentemente Porém, tem outro lugar secreto Que chegou também Só que você só pode entrar de uma forma, rapaziada Que eu vou ensinar hoje E, véi É muito interessante, rapaziada Muito, 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 muito interessante O que tem lá dentro O que dá pra fazer, mano Tem muita coisa que dá pra fazer E tem outra coisa Depois desse lugar secreto Que eu vou mostrar Que eu não entendi muito bem, véi Por que você vai pra lá Mas, enfim Ó, rapaziada Como vocês podem ver Essa salinha aqui Meio estranha Meio... Mano, não faz sentido Porque tá aqui no hospital e tal Tem um negócio aqui em inglês Falando um pouco Do que vai acontecer, talvez Tem esse daqui Que parece uma cruz Mas não é uma cruz Não sei o que que é isso Deixa eu só tirar o negócio da house Pronto E tem esses papéis em branco Com a cadeira pra baixo Tudo pra baixo, rapaziada Meio estranho Meio peculiar E, mano Eu não tô entendendo mais nada Daqui do Brookin' Heavy Talvez possa ser que haja Algo envolvendo zumbi, rapaziada Porque lá na parte de cima Do esconderijo Tem um corpo Meio que parecendo zumbi, né Mas, enfim Vamos aqui pro esconderijo Que eu vou ensinar pra vocês como ir Ó Aqui embaixo da mesa, rapaziada Vai ter um botão azul Tá vendo? Ali no canto É meio ruim pra ver Mas, ó Tá vendo aqui? Esse botão, véi A gente vai clicar nele E olha Olha aonde a gente veio parar, rapaziada Mano Olha que louco, rapaziada E aqui tem, tipo, uma cadeirinha Tem isso daqui Eu não sei se dá pra passar mais Mas eu acho que não Não sei se tem alguma coisa pra lá ainda Eu não vi, rapaziada Mas, ó aqui em cima, véi Ó Essa mensagem aqui, rapaziada Essa daqui Ela fica mudando Ela fica mudando, véi Eu não sei o que que tá acontecendo com essa mensagem Mas ela fica mudando A de baixo aqui, ó Power offline Ela tá normal assim Mas eu acho que, tipo Quando der power online Vai acontecer alguma coisa muito grande Aqui no Brookhaven, rapaziada Eu não sei o certo ainda Mas, ó Essa agência que tá trabalhando nisso, véi E, mano Tá meio estranho isso, véi Ó, aqui é outra sala já É, outra sala Aqui mais uma sala Pera aí Ó, aqui é outra sala, rapaziada Mano São diversas salas Aqui, ó Pronto E pra sair daqui, rapaziada A gente tem que achar um botão azul Deixa eu lembrar onde que ele tá Aqui é só meio ruim pra andar, véi Mas ela Ele tá embaixo de alguma cadeira Se eu não me engano Então é essa Vou pra próxima Acho que é essa da última Não, não é essa daqui também, não Ou nessa daqui Não, também não é essa E desce Essa daqui Aqui, rapaziada Essa cadeira aqui Tem um botão Que te leva pra outro lugar, rapaziada Eu não sei porque Vai levar pra esse lugar Mas, mano Tipo Ainda tem muita coisa Que não foi dita E eu acho que vai ter Um super evento Então Vamos clicar aqui Pra vocês verem Pra onde a gente vai E a gente volta Simplesmente Pro meio do nada Aqui no lago, véi Isso mesmo, rapaziada Não faz sentido Porque a gente vem pra cá Mas, mano Eu acho que vai vir um super Hiper mega evento Um hiper mega evento De zumbi, rapaziada Isso mesmo Eu tô achando que vai Tipo, ter um apocalipse zumbi Ou algo do tipo Mano Não sei Muito bem Mas, ao meu ver Tipo, analisando tudo Todas as salas secretas Eu creio que vai ter Tipo, um apocalipse Porque, ó, véi Deixa eu voltar lá No hospital Pra vocês verem É... O corpo Tem tipo um corpo E uma vacina Uma vacina Com um antídoto Meio verde Eu acho que isso aí é tipo um antídoto De zumbi Antídoto não Né? Porque antídoto... É, vocês entenderam Porque esse treco aí é pra curar Não pra transformar Não sei ao certo, rapaziada Mas eu tô meio confuso, véi Eu vou precisar da ajuda de vocês Pra desvendar esses mistérios Aqui do Brooking Heaven Ó, aqui Esse corpo que eu tava falando, rapaziada Eu não sei se esse corpo tá morto Ou tá transformado Pra mim ele tá transformado Porque ele tá meio verde Não sei ao certo Aqui não tem mais nenhum corpo Dentro disso Aqui tem as cadeiras no chão Ó Isso daqui eu não sei se é gosma Ou vidro Mas tem cara de gosma E aqui, rapaziadinha Tem o negócio que eu falei A vacina Não sei o que que é isso daqui Mas eu acho que isso daqui Não é bom, rapaziada Eu acho que isso daqui Transforma as pessoas Em alguma coisa E como aquela Essa empresa aqui Apareceu lá dentro do Do esconderijo secreto Da piscina Eu acho que ela tá trabalhando Em alguma coisa De apocalipse zumbi Rapaziada Não sei ao certo Mas, mano Deixem aí nos comentários O que vocês acham Tá bom, galera? Eu vou voltar ali pra praia Rapidones Porque foi lá Que a gente começou A nossa jornada Então Já volto Galerinha Mas enfim, rapaziada O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça De deixar seu likezão Compartilhar o vídeo Com meu amigo Se for novo no canal Se inscreve E ativa o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Lembrando que sai Três vídeos por dia Todos eles aqui No Broken Heaven Então Já ativa o sininho Tá bom? Também, galera Se vocês querem participar De um sorteio De quase 100 Robux Corre lá no meu Instagram Arroba Mangãozinho Sonteiro Lá tá tendo um evento De quase 100 Robux Então corre pra participar Aqui até o dia 26 Corre, corre, corre Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Um beijo, um cheiro, um abraço É nóis Fuuui